Uma pesquisa que eu fiz no meu instituto de pesquisa, que eu vou publicar em breve, vai sair num livro, aí eu lavo cada tipo de lei. Dessas 133 leis penais, 80% são leis duras, punitivistas, rígidas, endurecimento, ou endurecimento da pena ou endurecimento da execução, 80% punitivista, 13% leis benétricas, leis de flexibilização do sistema, em favor do réu, 7% leis neutras. A pergunta, 133 leis aprovadas de 40 a 2010, reduziu a criminalidade no Brasil? Diminuiu a criminalidade no Brasil? Reduziu os crimes hediondos? Não reduziu nada, nada. Não que não tenha sido trabalho bem feito. Muitas vezes, o parlamentar ou o legislativo faz um trabalho bem feito, escreve coisas ali que são bem feitas. Porém, não é este remédio que diminui a criminalidade. Está aprovado. Se em 70 anos se faz a mesma coisa, a mesma coisa, a pergunta é, vamos continuar dando o mesmo remédio para este paciente? Este mesmo remédio? Se o paciente está mal, está na UTI, o remédio nós estamos dando há 70 anos, não melhorou a situação do paciente? A febre continua? Os problemas continuam? Nós vamos continuar com o mesmo remédio? O mesmo remédio? Essa é a pergunta. Na minha opinião, então, é aqui que eu, então, parto para a minha sugestão. E até aqui, vale como diagnósticos. Diagnóstico de que a justiça está falida. Diagnóstico de que a polícia não apura os crimes. Pouquíssimos crimes ela apura. Diagnóstico de que o sistema penitenciário é um caos. Nós saímos do sistema de prisão, de prisão corretiva, para o sistema de prisão jaula. Está instituído no Brasil a prisão jaula. Prisão jaula que trata o recolhido como animal. Não trata como ser humano. Ele é um animal que está ali dentro. E depois ele sai para a rua, obviamente, para fazer o que ele aprendeu lá dentro. Ser animal. E vai nos tratar, evidentemente, como animal. Isso é uma lição de ética. O que é ética? Ética é a arte de viver bem humanamente. O que é humanamente? É a arte de viver bem respeitando o outro. Respeitando os seres humanos. Todos. Todos têm que ser respeitados. Se você não respeita, aí incide o princípio da reciprocidade. Ou seja, se você não trata bem os outros, você recebe o mesmo tipo de tratamento. Faça um teste de manhã. Chega lá, deputado Hugo, só por comparação e por imaginação. Ou com a elegância do deputado. Não vai fazer isso nunca. A elegância dos deputados aqui não vão fazer isso nunca. Mas chegue na sua sala de trabalho. Diga lá para as suas secretárias. Vocês são imbecis. Vocês são as piores pessoas otárias do mundo. Vocês são indecentes. De que tipo de tratamento você vai receber? A reciclocidade imediata. É isso que nós fazemos com os recolhidos dos cárceles. É isso que nós fazemos com gente que está na rua toda solta por aí. Nós tratamos eles com imbecis. Dizendo, você é um imbecil. Você é um mentecápido. O tratamento que vem é na mesma altura. Mesma altura. Então é isso que é o mais sério. Agora então, a pergunta. O que fazer? Diante de tudo isso, eu que já leio tanto penal, já sou professor há 30 anos de direito penal, escrevo 45 livros publicados, o que fazer? Depois de muita reflexão, eu, se fosse parlamentar, eu partiria para duas coisas conjugadas. Primeiro, para vias rápidas de julgamento, procedimentos rápidos, procedimentos rápidos, e para penas alternativas consensuadas. Onde dá para fazer consenso, parte para o consenso. Você mata numa audiência. Na Argentina hoje, na Argentina hoje, 90% dos processos hoje, na Argentina, eles já estão conseguindo fazer com essa via rápida, com sensações alternativas, porque lá existe um juízo rápido. É tudo muito rápido. Por que é rápido? Porque na primeira audiência, senta todo mundo e diz quais penas nós podemos ajustar e que você está de acordo. Faz consenso. 92% dos crimes dos Estados Unidos são julgados rapidamente por causa do consenso. Quer um exemplo? Os responsáveis pela igreja renascer no Brasil, os dois bispos, o bispo e a bispa, que tiveram problemas lá nos Estados Unidos. Em três meses estavam julgados. Em seis meses cumprindo a pena. Já está tudo com pena cumprindo. Acabou a via rápida. Não há outra maneira. Agora, não é via rápida para meter todo mundo no cárcere. Por quê? Crimes não violentos não justificam a cadeia. Não mande para a cadeia o não violento. Se não é violento, inventa mil penas. Suspenda o cara da empresa, proíba ele de contratar com serviço público, suspenda o cara do serviço público e até, você pode até chegar numa prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e com segurança paga por ele. Todo mundo diz, por exemplo, corrupção. Quer fazer com o corrupto? Com corrupção, com o corrupto que não é violento, não pense em cadeia. Primeiro, quantos estão no cárcere? Quantos estão no cárcere? Quase ninguém. Então, por que insistir numa pena que é inútil para esse grupo? Vá para a parte, para outras vias. Rápido. E aí, as caras sanções todas, por exemplo, da lei de improbidade administrativa, hoje, causam muito mais impacto no servidor público. Ele tem muito medo, muito mais medo daquilo do que a pena do código penal. Aquilo impressiona. Aquilo sim. Eu dou o exemplo hoje nas minhas palestras. Eu tenho falado do exemplo do mensalão. Mensalão é um ótimo exemplo para o que eu estou a sustentar. Que é o seguinte, 40 réus no princípio, a gente diminuiu, de todos os réus, um só cumpriu pena até hoje. Um só. O único que cumpriu pena. Porque era o único que cabia fazer a justiça consensuada. Consensuou, estabeleceu as penas, cumpriu e já cumpriu, pagou sua pena. E os demais? O processo está em andamento. Com risco de prescrição. Com risco de prescrição. Então, como se vê, nós temos que mudar o paradigma da justiça criminal no Brasil. Da justiça em geral, especialmente o tribunal. Mudar o paradigma é acabar com essa tradição portuguesa de processo, papel, muito papel, muito ritualístico, tudo muito ritualístico. Veja vocês, por exemplo, pegue os currículos das faculdades de direito do Brasil. Pegue os cinco anos. Não há uma aula de inediação, conciliação, transação, negociação, privar, nada. Absolutamente isso não se ensina a ninguém. O que é que se ensina para os acadêmicos do Brasil hoje? Do primeiro ao quinto, ano. Lá vem processo civil, processo penal, processo do trabalho, processo administrativo, processo. Todas as regras processualistas nós aprendemos. Mas as regras processuais é para litigar. Regras processuais é para disputar, é para litigar. Se você parte para um processo, você parte com a intenção de luta, de guerra, de guerra processual. Nós ensinamos os acadêmicos a litigar. Nós não ensinamos a consensuar, a negociar, a mediar, a buscar solução efetiva para o conflito. Esse é um problema gravíssimo que nós passamos no nosso país. Logo, eu sintetizaria. Então, minhas ideias. Um procedimento de via rápida, como é na Argentina hoje, tem flagrante hoje na Argentina julgado em 12 dias. Eles estão conseguindo julgar crimes em 12 dias. uma via rápida com sanções alternativas, oferecendo ao juiz um leque de alternativas, enorme leque de alternativas, pode 20, 30 sanções. O juiz, o promotor, o advogado e o réu têm que ajustar quais são pertinentes daquele caso concreto. Tomar os bens do cara, deixá-lo pobre, por exemplo, tomar tudo dele, proibido de ter conta bancária, proibido de contratar com serviço público. Isso tudo são penas duríssimas. Duríssimas. E tudo consensuado. Numa parte, tem que resolver vários casos. Não, que é hoje morosidade, processo, ampla defesa, que tem que ser observada, contraditório, recurso, certeza, recurso, recurso, infindável, caso Pimenta Neves. Caso Pimenta Neves. Então, é um desastre. Retrata um desastre da justiça brasileira. Logo, mudança de paradigma na minha opinião, seria a grande, a grande, digamos, investida que o legislativo brasileiro tinha que fazer. Não persistir na tecla dos 70 anos. Não fazer a mesma coisa que se faz em 70 anos. Não. Muda, muda de paradigma ou de parâmetro. Para crimes, obviamente, não violentos. Crimes violentos, crimes violentos, não tenho o que fazer. Violência, não tenho o que fazer, tem que ser cadeia, protegendo. Mas deixa só para crimes violentos. Os não violentos, outras soluções, outras saídas, ou busca, e rápido, tudo muito rápido. E se, eu estou aqui para contribuir com ideias, e, portanto, posso desenvolver tudo isso, queria entregar ao deputado do Léo. Eu escrevo todos os dias um artigo. Nesses artigos que eu tenho escrito no meu blog, eu sempre retrato aqui o diagnóstico da justiça brasileira, esse caos. Eu escrevo todo dia sobre números, trabalho muito com números para mostrar o quanto que a justiça está falida. Este modelo velho de justiça está falido. Insistir nele, na minha opinião, não é o caminho correto. Não é o caminho correto. O correto é mudar completamente de paradigma. Passo para as mãos do deputado algumas coisas que eu imprimi no meu blog, e isso aqui pode divulgar naturalmente, isso já é público, meu blog é público, não tem nenhum problema, e com isso, eu espero o deputado ter contribuído, e eu acho que desta comissão, desses trabalhos aqui profíricos da casa, deveria nascer um tipo de uma comissão, insistir na via rápida, mais pelas alternativas, e para dar vida um pouco para esse paciente que está com o T.I. O paciente é o T.I., ele chama justiça criminal, está quase morto, está quase morto, não fechou, não dá para quase nada. Então, dá vida para ele, via rápida, pelas alternativas, tudo rápido, tudo consensual. Seria essa minha ideia, deputado.